Percado com arame, tem bastante situação de palma e de capim, aí aqui, desse lado aqui é na frente da casa, é as campineiras, são todas divididas, os dividimentos tudo arrumadinho, como vocês podem ver, aí aqui ao lado dessas campineiras também tem os bachios, terra de bachio para quem deseja plantar milho, feijão, como vocês podem ver, aí aqui eu estou girando logo em torno das campineiras, aí eu estou aqui agora, chegando, próxima casa, aqui, tem os curralzinhos, tudo coberto, alguém deseja começar a criar ovelha, grave, não tem problema aqui não, é todo cercado, tem bastante situação aqui, para quem gosta de criar, manter um bicho no coxo, aqui a palma é encostada, o curralzinho, não é um curral muito grande, aqui eu crio pouco, aqui eu já vou passando para o lado da casa, as áreas ali, tem uma barragem, tem uma barragem, tem duas barragens que sangram para dentro desse terreno, aí aqui a água é suficiente, pelo menos para mim, como eu crio pouco, é suficiente, não tem problema aqui com água não, aqui é em volta da casa, como vocês podem ver, aqui começam as plantações de palma, ainda tem mais plantação, só que fica um pouco distante da casa, aí não tem como mostrar tudo, mas como vocês podem ver, esse pé de bananeira, aqui, o reservatório de água aqui está todo cheio, a pessoa que me interessar no terreno, eu vou deixar o valor do terreno, o meu contato, a pessoa que me interessar, entra em contato comigo, fica só há uns 10 minutos, para uma povoada, perto aqui, tem uma povoada de perto, uns 10 minutos só, de carro de moto, aqui é só plantação de palma, pessoal, é todo em torno da casa, todo em torno da casa, aí eu vou mostrar aqui para vocês, tem água também, a água encanada aqui, com as torneiras, vocês podem ver, tem esse reservatório aqui de 16 mil, que é mantido cheio, tem um programa do governo aqui, que mantém ele cheio, de água doce, água mineral, vou detalhar muito, mas eu vou mostrar para vocês, há pouco tempo que ela foi reformada também, nesse primeiro terraço aqui, aí tem essa primeira sala, tem três quartos, um banheiro, mais outra sala e a cozinha, aqui é a frente da casa, vocês podem ver, é uma ótima chegada na casa, tem um ótimo acesso, a cidadezinha, o carro de escola já está saindo a porta, quem quiser, é interessante comprar, e tiver filho na escola, o carro passa aqui na porta, tanto para o município, como para levar para a sertane, que é o ensino médio, aí aqui já é a chegada da casa, eu vou mostrar para vocês, no caso aqui, eu estou mostrando qual é a largura do terreno, aí como é grande o terreno, não tem condição de mostrar tudo, aí aqui, ele tanto segue, aqui os terrenos, aqui, para lá, a minha direita, como a minha esquerda, em questão de água aqui.